E ora boas, pessoal, aqui o Falto e Mete e hoje trago-vos aqui mais um multivlog, pois é, hoje eu estou aí para o Algarve e estou a gravar aqui para vocês, não sei se a qualidade está a ficar boa, isto tem de ficar boa, não é? Mas eu, tipo, como estou a gravar a primeira vez com esta câmera, ainda estou meio tipo uau 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 Espero que o som também esteja a ficar fixe e pessoal venham comigo, um gancho para o aeroporto e essas cenas já sabem como é, mas eu gosto fantástico, eu gosto, é muito importante e bora lá! Vamos lá pessoal, estamos aqui no aeroporto, pois é, sigam aí a apanhar esta merda, não estarei à espera beira de tempo Isto é uma seca do caraca pessoal, nada de avião eu acho, mas pronto, sempre chego lá mais rápido e boteco é perfeita Estou com o cabelo todo fudido pessoal, porquê? Porque eu tomei banho ontem à noite, nunca façam isso pessoal Quando quiserem sair, ui olhai, que é que estou, ui nudos aqui não? Bem banho ontem à noite, saí um bocado de esgoto, agora vou com o cabelo assim todo, juba de leão, até já! Oh my god, que bué da fiche! Toca! E aí? Que bué da fiche! Eu banho no avião, não pessoal, é bué seca mano, esta parte é bué seca Pessoal, eu vou banhar agora ao avião, o avião já nos ares, porque se eu sobreviver, espero sobreviver, espero eu, não é? Digam também de 0 a 10, qual a diferença de qualidade nesta gama? Seja tipo, muito melhor ou tipo, pata-se, melhor um bocadito Viam aí isso, até já! People! Já cheguei, eu não gravei nada durante tipo a viagem, porque simplesmente vim a dormir quase o caminho todo E eu agora estou tipo todo fudido, porque não estou ouvido deste ouvido, estou ouvido mesmo zero deste ouvido, estou ouvido totalmente entupido Isto raramente me acontece, mas quando me acontece tem game de shit! Portanto, eu agora vou esperar aqui pela Eric, pelo meu Eric, tudo bem buscar E pronto, depois eu não sei quando é que eu vou gravar mais, eu sei que domingo nós vamos ver o jogo da seleção Mas não faço ideia, só vou gravar isso, vou gravar alguma coisa antes, não sei sinceramente, não sei mesmo Mas pronto, agora estou mais preocupado que esta merda me passe, realmente há uma dor no cara do outro Pois é pessoal, estamos aqui no Algarve já, hoje é outro dia, eu sei que estou com cabelo tipo meio marado e queijo Mas pronto, porque eu dormi e fiquei... mas hoje é outro dia, são quase horas ou sete, não sei, mas são tipo 5 da tarde Estão a ser 5 da tarde e nós vamos ao cinema ver a fucking da Dory! Eu decidi gravar aqui para vocês porque vocês curtem-me, bue, quando eu vou ao cinema e vos mostro Queremos mostrar aqui outra coisa que vocês vão curtir, bue, de certeza, sempre para isto mais claro Mas claro, mas claro, mas claro, mas claro, mas claro ainda, máximo claro Também não tanto Fila aproximando É tão fofa Pessoal, é a gatinha da Erika, vocês já sabem, vocês já sabem como é que a situação funciona Ou deixa de funcionar E agora eu vou-vos mostrar a Erika, que ela está a se vestir, mas pronto, é um animal E agora aqui não se vê planta, por isso um gajo tem-me de subir esta merda Não me estou a habituar a esta gão, portanto deem-me um desconto Mas ai tal, também tu não percebes nada, pois não pessoal, confirmo Confirmo, confirmo Deixa-me ver isto aqui Clareza máxima Bem, a Erika, nota-se, já está a desacordar, está uma merda Deixa-me pôr isto assim, calma, para, não podes abastar aí Iiii, taram! Pessoal, nós vamos ao cinema Ao cinema Porque já E eu Abacalhou E pronto, nós logo passamos e dizemos alguma coisa no carro E cinemas e senhores Pessoal, estamos aqui para o Algar Street, vamos ver a Dory Há bocado nós tentávamos gravar uma cena no carro, isto não gravou Eu erro o cartão de memória, não sei se preciso comprar um cartão de memória maior E este já é tipo flash de AES É para ali É para ali, é animal É para ali, é animal Está aqui, é perfeito Foda-se Isto agora estamos a 60fps, estamos a uns a 50 Que eu configurei isto Ui, puta de configurador E vamos ver a Dory, eu tenho uma expectativa muito grande O que é que tu achas, que a Dory é? É fofa e feita Ah, acho que ela bebe emoção Fofo Pessoal, nós vamos ver, não nos vou dar spoiler Mas vamos voltar depois para dizer Quando nos vamos a pitar, não nos comer aquela coisa Vou voltar também quando vamos a comprar pipocas Que é para deixar esta senhora embaraçada Que ela tem precisa E eu não acabei com ela Não, eu não tenho que me indicar tantas vezes ao Algar Infelizmente Tudo steal Que vergonha Está a ser boi Finch Confirmas? Quem quer achar? Quem quer achar? A Dory é fundo Bem, pessoal, já vi-nos a Dory, está top, a Erika, sei lá que vocês veem, eu estou tipo aqui fecha tardada a falar para uma cama, espero que vocês tenham um curtir, tipo, destes vlogs, não sei, vocês viram sempre para gravar, portanto, presuncinhos, simplesmente agora para fazer tempo, nós vamos já entrar para aí alguma coisa, não sei que vocês vão crescer, mas já, vamos entrar cá no fórum, e a pessoal fica a dar para mim, tipo, mas não, mas não, já, acho que ela também foi um bocadinho, não sei, não sei, não é que vamos comer ainda, para a história da Erika, para não despedir-me, mas sinceramente não tenho que falar minha, mas comemos web pipoca, a Erika, tipo, de burão, tipo, é muito pipoca, mas não sei, não sei, eu gosto, eu acho que não estiveram na casa, e, já, vejam o filme, vale a pena, confio em mim, e está aqui ela, está aqui ela, Onde está a gainak, sabe a gente as suicídio fonei, não sei, eu confio em mim a câmeria ela, Também não temos problema, a tom, oh, temos aqui a debreia Pessoal, desculpem estar aí com esta fita à frente, já não vai aparecer mais. Vocês devem estar a ouvir uma ventania do caralho, a criatura. Não sei muito bem onde é que há o microfone disto sequer, mas vejam-me. Está tipo fucking lindo o porto. Está a mostrar as pessoas. Massa. Está mesmo tipo à cena de um filme, pessoal. Está mesmo fucking awesome. Depois vamos comer ali umas tostas, eu também vos vou mostrar alguma coisa disso. Sei que está assim um bocado esquisito, fazer este tipo de vlogs com esta câmara, porque eu estou habituado a fazer tipo com o telemão na mão. Pelo menos para mim está a ser bem esquisito. Mas é uma questão de hábito e pá, chega a live. Amanhã também vamos ver o jogo da seleção, vai sair outro. E não sei quando estiver a sair, mas quando estiver a sair no dia a seguir vai sair outro. Não sei se vai ser principal, se vai sair tipo mais um vídeo, tipo às 9 ou uma cena assim. Não sei, não faço ideia. O que é que têm a dizer para amanhã? Ok. Vamos ganhar? Eu acho que vamos ganhar. E eu acho que estou conforme e daqui a um bocado vamos com uma tosta, já vos mostro. Pessoal, estamos à espera de hotéis e que nos venham limpar a mesa também. Está suja, olha, café, sienas. Pessoal, acho que é uma mista, certeza que vai ser a maior mista que vocês já viram. No máximo fazem igual e não vou ser até recrito eu. Aqui no Porto não existem as sienas, é uma mista bem grande, tem 9 fatias, vocês vão ver. Ok, pronto, vamos esperar. Maria! Maria! Zoom, zoom in, calm. TAM, 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 TAM. Pessoal, olhem aí, um louco, louco visita aí. Visita só. Tarararum. 3 horas depois. Ora, reparem bem na qualidade deste... Sintam-se, não mexam neste canto. Vamos nos despedir, adeus! Não, isso foi muito simples, agora de maneira normal Amigos, deixem o vosso like Se querem mais E mais? E mais? Partilhe com os nossos amigos Se gostaram, este dia maravilhoso Pessoal, eu não gravei assim muito Mas... It's live, um gajo também não fez nada especial Amanhã vou gravar um bom jogo de seleção Vocês gostaram muito desse Era um guinda feedback O outro jogo que eu fui ver Se calhar foi só porque ganhámos e porque estávamos nas finais Finais, desculpa, estou desculpando, estou lento, atalho Mas vou esperar que não E vou esperar que vocês realmente curtam isso Vamos ver também aqui um acrá gigante aqui em Faro De certeza que é mais pequeno porque estamos no algargo Não, mas... E se calhar amanhã também vamos até a piscina Não sei se sim, não sei se não Se não quero comprometer a parte da piscina É muito relativo Pode ser que não Pode ser que não E para avaliar aí nos comentários Qual melhor está a qualidade Comparado com o iPhone Porque... Sejámos sinceros Eu gastei bastante dinheiro na camera Porque quer saber... Já disse isso no unboxing que já saiu Acho que foi... Não sei... Como que foi? Não sei... Como que foi? Estou 700 de tal bala 700 euritos Mas eu acho que vale a pena Porque é uma coisa que eu quero fazer muito de vlogs E que eu me sentia... Que eu sentia que não tinha a qualidade que devia ter Hoje... Olho para aqui e digo Não, isto está altamente Mas quero que vocês digam Ou a vossa opinião Porque eu faço os vídeos É para vocês Se fosse para mim Não teria comprado uma camera não Eu não sou assim social Ao ponto de tirar fotografias Para parecer mais bonito Pelo que sou Porque esta camera não me faz parecer Mas pronto Fiquem bem pessoal Até amanhã Um beijo e um abraço para todos vocês E... Despeito tu enquanto sois Tchau